Bom, é... A verdade tá em branco Porque... Eu tentei colocar no papel algumas coisas Eu falei, eu acho que eu vou Limitar demais o que eu tenho pra te falar E... É muito louco como Deus faz Porque há anos a gente Sonha com essa tarde E a gente imaginou que ela não aconteceria E aí do nada Eu aprendi com a Milk que do nada Pra Deus demora muito tempo pra acontecer De repente demora muito tempo pra acontecer E aí do nada a gente recebe a notícia De que na agenda de Deus esse dia já tava marcado E é por isso que a gente tem que ir Favor e graça em tudo que a gente tá vivendo Favor e graça em cada estação O pastor falou que há quatro anos atrás A gente se conheceu e a gente tinha seis anos de casado E só a gente sabe O que a gente enfrentou pra chegar até aqui E... O que eu tenho pra dizer é que a gente tá vivendo os quatro melhores anos da nossa vida A gente tá Plantado num lugar que a gente tem florescido Tem sido desafiador Mas tem sido tão bom Tão bom ver O cumprimento do que Deus tem feito Sabe... E a casa nova que a gente foi Eu acho que O cuidado de Deus foi em colocar a gente lá Um pouco antes do teu aniversário E logo depois Um pouco antes dessa boda Pra gente poder olhar e ver em todas as áreas da vida de vocês Eu tô cuidando Até aqui eu tenho guardado vocês Eu tenho cumprido as promessas que eu fiz E... Tem tempos que a gente fica se perguntando Fundamental disso Porque eu me apaixonei por Jesus Porque... Me apaixonei antes pela filha do pastor E quando me disseram que Jesus tava no pacote Eu falei Ok, vamos comprar esse pacote completo Eu lembro que depois de um tempo eu falei pra você Eu falei Então, quer dizer Eu tô tão apaixonado por Jesus Que mesmo que a gente terminasse o nosso namoro Eu quero continuar com ele E eu creio que ele é como se Deus falasse Não, filho, pode ficar com os dois Tá tudo certo Já tá pago É... Quando a gente chegou hoje mais cedo O Thiago e a Dani Quero agradecer por tudo que eles fizeram também Tornando isso possível O Thiago comentou sobre algo que eu achei muito louco Sabe essa árvore que tá aí no meio de vocês? É... Foi planejado que ela fosse cortada Pra liberar o espaço aqui onde vocês estão sentados E você pode perceber que elas têm algumas marcas de corte Tá vendo? Alguns gados que não existem mais E a loucura é que quando... Isso é real, isso aconteceu Quando o cara foi cortar Ele começou a chorar E ele falou Cara, desculpa Eu não posso cortar uma árvore que dá fruto Olha que louco isso E ele falou assim pro Thiago Thiago, eu não consegui cortar, mano Porque eu não consegui cortar uma árvore que dá fruto E aí o Thiago comentou isso com a gente Quando a gente chegou Eu falei Uau, a gente tá falando da nossa história Porque... Quantas podas a gente já passou Quantas situações difíceis a gente já passou Quantas marcas a gente tem Eu tenho até algumas literais, né? E... É como se Deus falasse Eu não vou derrubar uma árvore que dá fruto Eu podo pra que cresça mais E João fala a respeito disso, né? Eu sou a videira Vocês são os ramos E se vocês permanecerem em mim Vocês vão dar muito fruto E eu quero dizer que Cecília é um fruto desse amor Tudo que a gente tá vendo é fruto desse amor E... Que venham mais frutos Que venham mais anos Que venham mais surpresas E... É isso Te amo Por isso que eu queria falar primeiro Você é muito criativo Ai... Mas a gente orou tanto por esse dia E eu lembro quando eu falei pra você Amor, quero tanto renovar nossas alianças Queria tanto que fosse no gramado Como a gente sempre sonhou Boa tarde Né? Porque na época você falou tanto Ai, amor A tarde De dia A gente já tinha tudo isso no nosso coração E eu tinha uma pasta salva no computador Com todas as imagens E quando a Dani me procurou Perguntando se eu aceitava Era tudo que eu já tinha As cores Tudo O vestido As luzes E... Foi um sonho que Deus Tornou realidade E o versículo que eu sempre pensava Quando eu falava com você Amor, vamos renovar Ai você falava Ah, só se a gente ganhar tudo Ai eu falava Eu tô com essa fé Respeita a minha oração Deus trazia pra mim sempre esse versículo Que tá em 1 Coríntios Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Ei amor Que sonho Estamos completando a nossa primeira década juntos Quantas surpresas Quantas experiências Nós vivemos pra chegar até aqui Desde que eu te vi Pela primeira vez Eu tinha certeza que era você Eu já orava por você Antes mesmo de te conhecer Então Deus separou você pra mim Uniu nossos corações As nossas vidas E com a benção dos nossos pais Nós estamos aqui Nem todos acreditaram na gente Mas a gente acreditava que Deus estava com a gente Não foi sempre fácil Mas sempre foi o amor que falou mais alto Como é gostoso amor Compartilhar Todos esses anos ao seu lado Você é tão intenso Animado Agitado Aventureiro Amigo O meu oposto Você é meu lado maduro E o que eu gosto É de te fazer sorrir E quebrar toda essa sua seriedade Você é um homem incrível Apesar de você nem sempre me mandar flores E nem lembrar das datas especiais Eu sempre te lembro antes Mas você está sempre como um leão Pronto pra me defender Pra me proteger Ou dar a sua vida por mim Eu nunca vou esquecer Da vez que eu recebi um diagnóstico médico Que eu teria que fazer um transplante na minha vista Você falou que você tiraria o seu olho E ficaria sem enxergar Mas você nunca me deixaria sem ver E a gente nem estava casada ainda Aquilo foi a melhor prova de amor que eu podia receber Obrigada amor Por cuidar de mim Com atitudes Por ser íntegro E leal Por me amar Na alegria E na tristeza Na saúde Ou na doença E por dizer sim Todos os dias Pro nosso amor O que eu desejo É que o autor dessa história Continue escrevendo As próximas páginas Obrigada Deus Eu te amo Gente André Essa do olho foi demais Se eu estivesse casado Eu não quero Congelar Eu não quero esfriar nada Aqui Tá lindo Tá emocionante Se eu fosse casado Eu falava assim Ele daria o olho Mas como eu era solteiro Eu lembro que Mariana disse Que o ex-namorado dela Disse assim Tá vendo aquela lua Comprei pra você Aquela estrela Eu comprei pra você Ela chorou Copiosamente Você nunca me deu nada O ex-me deu uma estrela Eu falo Legal O ex-me deu uma estrela Mas a gente quer Não tem jeito É isso O ex-me deu uma estrela Eu vou dar 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 uma estrela Não, eu sei que você vê Ela tem Coisa tá muito Coisa tá muito, guruta Eu vou dar uma estrela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu, Kézia, diante de todos os testemunhos, amigos, nossos pais, prometo te amar, te respeitar, continuar te amando, continuar te respeitando, continuar sendo o seu braço forte, sua amiga, sua principal defensora e sua impulsionadora, que você continue voando os sonhos de Deus, que você sabe que eu estarei sempre ao seu lado, de perto ou de longe, quando eu não posso ir com você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto